Como você pode criar um QR Code para fazer um Pix pela Nubank? Primeiro você vai acessar o aplicativo da Nubank, abre o aplicativo no seu celular e faz login na sua conta. Vá até a seção do Pix na tela inicial, toque em Pix no menu inferior, o ícone do símbolo do Pix. Depois você vai selecionar a opção de QR Code. Dentro do menu Pix, clique em cobrar ou receber com QR Code. E depois você vai configurar o valor opcionalmente, né? Caso queira inserir um valor específico, exato da transação. Se não quiser definir um valor, basta continuar sem preencher. Depois você vai gerar esse QR Code. O aplicativo vai criar um QR Code exclusivo para a sua transação. Ele pode ser compartilhado diretamente ou mostrando a tela para alguma pessoa que deseja escanear aquele QR Code. Em sexto você vai receber o seu pagamento. Assim que o pagamento for realizado, você será notificado via app e o dinheiro cai na sua conta, né? Como qualquer outra transação normal aí. Por último, essa funcionalidade pode ser usada tanto para transações comerciais, quanto para transferências pessoais. Se for um uso recorrente, você também pode salvar ou imprimir o QR Code para facilitar as suas transações. Vamos lá. Tchau. Tchau.